Então pra você, Paulo, torcedor do Palmeiras, 100% torcedor, qual é o jogo inesquecível pra você? Eu vou sair do óbvio, que seria 12 de junho de 93, porque isso... É o que eu imaginava que você ia falar. Eu também, eu também. Eu tô curioso agora. Isso seria o óbvio. Foi Palmeiras e Santos 1x1 no Pacaembu em 1977. Você tá brincando? Tá brincando. Foi a primeira vez que eu entrei no estádio. Cara, eu fiquei absolutamente emocionado. Tem um filme chamado Fever Pitch, que é um filme em inglês, que é um torcedor do Arsenal, que na verdade os pais se separaram, e cada final de semana, de 15 em 15 dias, ele passa o final de semana com o pai. E o pai chega e ele acha chato os problemas que o pai leva a ele, ele tem 8 anos de idade, assim, e ele fala, ah, vou te levar a um jogo do Arsenal. Daí o moleque, porra, eu nem gosto de futebol, não sou o que é lá. Daí o pai, mas vamos, vamos. Na hora que o moleque entra no estádio, muda a vida do moleque. O olho do moleque brilha, ele fica tão encantado em ver aquele estádio cheio, a torcida, os jogadores, aquela emoção do estádio. E eu tenho certeza que é exatamente isso que aconteceu comigo. Eu já era fanático. A idade você tinha, Paulo? Eu tinha 9 anos. Ô louco! A primeira vez que eu fui no estádio. Eu também tenho atenção n 있나? Eu? Oh meu que é? Eu estou me lembrando?